Dança pelada pra mim Dança pelada pra mim Sensualiza ao som da batida enquanto eu conto o dink Dança pelada pra mim Nunca vi algo assim, mano eu juro nunca vi algo assim Fez garrafa de gink, taking off esse green Quer fumar do meu pack, não é fácil assim Essa visão me deixou contente, você toda nua na minha frente Congelado de tanta corrente, mas seu rebolado deixando quente Não dá, dentro de você eu quero ferver Prova o que você tiver pra me oferecer E nem mais um segundo esperando Nossos corpos se almejando Vai ser 24 por 48 Alucinado se amando Dança pelada pra mim 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 Do jeito que eu passo gostoso Você vai querer um pedaço de mim Já tá viciado Eu sento gostoso e sarro Na brisa dos fumo caro Tamo botando o placo Placo, 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 placo Eu sento gostoso e passo Dá fumaça dentro do quarto Já tá tudo embaçado Me chamam de Barbie Só se tipo a Kylie Dentro dessa nave E já tô suave Pelada, acende o pack Bitch, don't kill my vibe Bitch, don't kill my vibe Bitch, don't kill my Bitch, don't kill my vibe